O ensino da Unisuan é diferenciado, é de conteúdo, aqui você bota a mão na massa, você faz, não é aquela que você, ah, eu fui lá e estava pronto, não, a Unisuan você chega que você aprende, você aprende a fazer na prática, você aprende conteúdo, então a Unisuan ela te estrutura, a Unisuan te prepara, a Unisuan te ensina para você voar. E aí